E o PicPay nesse mês de agosto é só alegria para os seus clientes, aumentando o limite aí da galera, tá? Então fica ligado comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o print de dois inscritos aqui do nosso canal que obtiveram aumento de limite no cartão PicPay, tá? Mas antes, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que são postados toda semana. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar o link na descrição para você participar e interagir conosco e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Fala pessoal, o Silvio aqui chegando com mais um vídeo para vocês. Hoje, sem enrolação, como sempre, direto ao ponto, vou falar a respeito do PicPay que está aí show de bola, tá galera? Aumentando o limite do cartão e também liberando o empréstimo para os seus clientes. Vale lembrar que não é em massa, tá galera? Não é geral, não é para todos os clientes. Porém, vários estão sim conseguindo empréstimo e aumento de limite no PicPay. Inclusive, quero que você comente aqui abaixo se você obteve aumento de limite no PicPay ou até mesmo o empréstimo pessoal. Gostou da taxa? Deixa aqui abaixo. Para começar, está aí na tela esse print, né? Esse escrito aqui tinha R$800 de limite disponível no cartão de crédito PicPay. Usava bastante e agora, após alguns dias, ele conseguiu aumentar de R$800 para R$2.020 o limite do seu cartão PicPay. Limite bacana, né? Um aumento legal, tá galera? E o próximo print que vocês vão ver aí na tela é do nosso amigo Paulo César, né? Que é inscrito aqui em nosso canal e tem vários cartões aí com limites bacanas demais, tá? Salve meu amigo Paulo César, obrigado aí pelo seu print. Tá aí galera, ele compartilhou lá no nosso grupo de WhatsApp e fala o seguinte. Temos mais limite no seu PicPay Card. Olá Paulo César, aumentamos o limite do seu PicPay Card para R$9.600. Para usar o limite total, abra o aplicativo e arraixa a barra até o final. Confira como está o limite do seu cartão de crédito, né? Que vocês observam que anteriormente o limite dele era R$2.400 e passou para R$9.600, tá galera? Um aumento aí de mais ou menos R$7.200, né? Então, tá show de bola, né? Um aumentaço de limite aí desse. Quem não gosta, né galera? Parabéns aí para o meu amigo Paulo César pelo limite. E também o nosso outro amigo inscrito que conseguiu mais ou menos R$1.200 também de aumento, né? E agora eu vou falar a respeito do empréstimo PicPay, tá? Então já deixa seu like e vem comigo. Lembrando que esse print estava aqui em um dos grupos de WhatsApp aqui que a gente participa, tá galera? Como vocês podem ver na tela, esse cliente conseguiu o limite de R$13.489,72 no PicPay, tá? Então, esse foi o limite aí que esse cliente conseguiu de empréstimo, tá galera? Agora vamos supor se ele quiser pegar esses R$13.000, né? Se ele pagar em 19 parcelas, né? Como foi feito aqui na simulação, vai sair por R$1.279, isso em 19 parcelas. Agora aqui abaixo, pessoal, tem a opção seguro do empréstimo pessoal, né? E a taxa de juros desse empréstimo está girando em torno de 5,65%, né? Com o custo efetivo total ao ano de 115% e 63%, tá? Lembrando que essa taxa de juros é uma taxa assim razoável, né? Não está tão baixa, né galera? Não está tão baixa, porém não está tão alta, né? No entanto, uma taxa é acessível, seria em torno de R$1.99, né? No máximo R$3.99, tá? Porém, é uma taxa assim intermediária. Então, se esse cliente estiver precisando de um valor com urgência, com certeza pode sim estar meio que valendo a pena, né? Por não estar tão alta assim a taxa de juros. E aqui vocês observam, né? Que o valor total desse empréstimo, se ele pegar R$13.489,00 e parcelar em 19 vezes, ele vai pagar R$24.319,00, né galera? No final do contrato. Algo aí em torno de mais ou menos R$11.000,00 de juros, né? É um juro alto, com certeza. Porém, se a taxa de juros estivesse mais elevada, com certeza não estaria valendo a pena, tá? Como eu falei, se for um valor aí para emergência, né? Para urgência, com certeza sim, vale muito a pena um valor desse, né? Com certeza está chegando em boa hora. E é isso aí, meus amigos. Essas informações de hoje a respeito do PicPay, que chegou com tudo, tá? Vale lembrar a respeito do empréstimo. Você só vai utilizar esse valor se de fato você estiver com uma urgência, tá? Ou se for para você investir em algo que posteriormente vai te dar um ótimo retorno, ok? Agora, caso contrário, se for para você pegar, para gastar na farra aí no dia a dia, com certeza pode não valer a pena, tá? Fica aí para vocês essa dica. No demais é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.